O excede, o excede a mais. O denominador de uma fração excede a 5 o numerador. Então, quer dizer que o denominador é o numerador mais 5, certo? Vamos pôr assim, é uma fração de esse tipo. O denominador excede o numerador em 5. Se somarmos 7 ao denominador, o valor da fração se torna 1 meio. Então, se eu somar 7 ao denominador, então aqui vai ficar x mais 12, certo? Essa fração aqui vai se tornar 1 meio. Se eu somar 7 no denominador, ó, que eu somei 7 no denominador. Essa fração vai se tornar 1 meio. Eu quero saber que na fração original a soma o numerador mais o denominador. É confuso, né? É o ninho do massa gafo aí, certo? É, mas é confuso de interpretar, mas chegou numa equação fácil de resolver. Então, ó, o numerador, o denominador excede o numerador em 5. Então, foi x, x mais 5. Se eu somar 7 no denominador, ou seja, x mais 5 mais 7, x mais 12. Essa fração é igual 1 meio. Tá? Tá dizendo aí que é 1 meio. E quer saber a soma desses na fração original. Então, vamos achar o x ali primeiro. Então, quando eu tenho letra no denominador e numerador, o jeito mais fácil de resolver é usar o que a gente chama de propriedade da proporção. Multiplica em cruz. Tá? Se eu multiplico em cruz, fica mais fácil. Então, x vezes 2, 2x. Qualquer coisa, vezes 1, é ela mesma. x mais 12. Então, vou resolver essa equação aqui. 2x menos x igual a 12. Então, x igual a 12. Viu que chegamos fácil no resultado? Mas vocês vão ver que não tem 12. Porque não é isso que tá perguntando. Tá falando essa fração original. x é 12 sobre 12 mais 5. A fração original era 12 e 17 avos. 12 e 17 avos. Você tá perguntando a soma numerador com denominador. 12 mais 17. 29. Tem 29? Tem. Que letra? 6. Não é difícil também, tá? Mas é... Exige uma certa... Ginástica. Interpretar isso é complicado. Tá? Eu não consegui elaborar as coisas, porque ontem eu fui dormir 8 horas da noite, então eu imprimi mais coisas. Hoje eu não posso esquecer que a noite eu tenho que imprimir coisas. Tenho que elaborar o material, tenho medo de esquecer. Que eu vou pra Monte Santo numa reunião, tá dito? Reunião de planejamento hoje, ó. O Estado tem mais um mês de aula e o Monte Santo já tô começando.